Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. E aí pegou, fui segurando, encontrei às oito e meia, assim, eu tentei já, falei, não dá mais para aguentar não, não vou dormir. Aí acordei cedo, acordei cedo, acordei cedo, até lá às seis e meia, aí feitei logo, falei, não, cheguei logo para a academia cedo, eu fui para a academia, voltei, dei lá em geral na casa. Aí fiz o almoço e comecei a editar os vídeos aqui, e a tarde estou editando os vídeos, fazendo as coisas aqui. Aí chegou, aí no finalzinho da tarde chegou os devolados o Gramu Nulo. Então o maluco mesmo tinha falado que a chave ainda não tinha chegado, mas só ia passar a distribuir, ia começar a fazer a roda. Vou arrumar para distribuir depois de meio dia, ia ficar de embargo, né? Para não ter problema. Ah, entendi. Mas depois de meio dia que ele começou a arrumar para mandar para todo mundo. Vamos lá, acabou de baixar aqui, ó, Silent Hill. Ah, é? Esse título contém representações de suicídio, automutilação, abuso, trauma e bullying, que algumas pessoas podem considerar angustiantes. Os criadores não pretendem de maneira alguma encorajar ou menosprezar automutilação e suicídio. Se você achar que corre o risco de cometer suicídio e automutilação, procure aconselhamento médico ou profissional, tratamento ou apoio de especialistas em prevenção ao suicídio e automutilação. Se você precisar de auxílio imediato, entre em contato com a linha de ajuda ou hospital. Se você perceber que alguma pessoa conhecida está com dificuldade, tente conversar com ela, um ato de coragem pode salvar vidas. Konami.com.br games.salent.rio.br help. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu apagar a luz aqui para... Boa, garoto. Agora sim. Será que eu vou tomar susto? Vou. Aparentemente, eu tenho que tomar susto, né? Acho que só porque eu estava ruim, meu já baixou, cara. Acabei de ligar o vídeo. Era o meu mesmo. É. Novo jogo, opções, controles. É bom que está em português aqui a coisa aqui. Diálogo, legendas ligado, né? O áudio 3D desligado, ó. Tem até áudio 3D. Controles. Guardar e pegar smartphone. Mudar o aplicativo do smartphone. O áudio 3D. O áudio 3D. O áudio 3D. O áudio 4D. O áudio 4D. O áudio 4D. Não tem muita coisa por fazer no controle não, pelo que eu vi aqui. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira aí. Talent Hill, The Short Message. A mensagem curta. Seguir uma conexão com outros, é um signo de maldade. O áudio 4D. É um signo de maldade. Os animais mais fortes não formam grupos. Eles agam só. E precisam só se sobreviver. Os que se perdoem para se encaixar em um grupo são patéticos. Não tem uma beleza em viver assim. Eu quero ser forte em meu próprio. Sem uma grupo. Se só tem alguém que entenderia isso para me adultizar. o personagem não tem nome, é isso? Caralho. Tá aqui o pariu. Ó o nevoeiro. Tá onde? Quero te mostrar uma coisa pode vir até a vila e... Oh, yeah. Maya me disse para vir aqui. Deixa o celular. Ah, aqui é o ponto que eu mexo no espelho aqui. Próximo. Ah, lá, lá. Não, não vou mexer na pauta primeiro, acho que não é aqui, né? Porra, eu não quero tomar susto, mané. Porra, a porta está fechando sozinha. É como the city of no hope. Vou anotar aqui o número que de repente pode ser a senha para alguma coisa. 4267 642 Wow, so this place didn't always suck. Your parents dreamed of this? Everyone's losing their futures, that's all the adults are. Caraca, por que a porta abriu sozinho? Odeio o jogo assim que não me dá uma arma, alguma coisa pra me defender. Por que, cara? Só arma pra você. Por que? Porra, controle, para de vibrar, caramba. Eu posso pegar esse mapa? Por que tem que botar um negócio de boneca, mano? Boneca, palhaço... É... Olha quem tá batendo essas latinhas. Calma, tem alguma coisa pra eu ver ali, mas eu não vou ver agora não. Só tem ali pra ir, a parada descriptada mesmo, vambora. Eu vou dar um susto agora. Ah, eu não gosto de jogo de terror, mané. O que eu não faço pra vocês? 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 A C.B. A Cherry Blossom. Essa é a minha signature. Ela é... incrível essa cidade é um canvass pedindo para nós para pintar com nossas esperanças e sonhos eu quero mostrar o lado escondido das meninas seus impulsos seus desejos o que você está escondendo dentro? não se preocupe sobre o que as pessoas pensam fique orgulhoso chapa aí cheio de papo aí como eu nunca poderia ser orgulhosa de mim? dá arma aí dá arma aí não 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 é o que é isso que está gemendo no fundo é isso que está gemendo por caramba a cabeça da boneca acho que ferrar, mané quem foi? quem foi? quem foi? Não, não, não. Tô confuso, qual conta falta? Ah tá, essa aqui Entra aí Ah, Gokú, pau paneleiro Agora tá sem panelinha, né, Gokú? Hã? Agora tá sem panelinha, né? Ah, eu entro ali, eu entro lá Não, não entra não Eu chamo, não entra Agora que eu vi aqui, cara, no Discord Pau no cu Vai lá pra panelinha, vai lá Lá pegar teu tênis com teu nome na Academia Xbox Vamos lá Agora tem tênis com nome? É, tão devendo pra ele aí Ficou tudo no correio lá, segundo eles Caralho, o bagulho travou, velho Ah, fala com ele, então me passa o código aí pra eu conferir O correio foi pra algum amiguinho deles Caralho, calma aí Ah, voltou Ah, cadê? Ah, jogando o Silent Hill, o novo Olha o banheiro, cheio de barata, mosquito Caraca, não Ah, mano, o que que é, cara? O que que você fez, velho? Tá tomando o buco Tá tomando o buco Tá tomando o buco Tá tomando o buco Cara, eu odeio isso O link já é encurtado Filho da puta, mete um bit live Pra que, velho? Já é encurtado É a mesma coisa O cara meteu um bit live No link da Amazon, velho Vai virar Amazon, cara Anitta, ah, o nome da personagem é Anitta Tá certo Oh, ah, ah Caralho, o computador também é foda O Google Chrome acaba com a memória do computador Caralho, é um pilão É foda, velho Tá com quantos gigas aí? Tô com 32, velho Caralho, tá sofrendo assim? Porra, tô aqui com 16, velho É foda, velho Isso, mano Caralho É uma merda, cara Depois tu faz Tu abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha janela, filho Porra, de água aberta Porra Não adianta tu fechar, não Otimiza, não sei o que lá Tá, tem que reiniciar Corre É não É uma merda, cara Sempre o fundo Corre, corre Não olha pra trás Ai, meu Deus Esse calor, filho Calor, filho Tá acabando comigo Tá, tá igual esses dias O que foi que foi que foi que foi? Não, nem fala Não tô andando na rua Tô voltando pra casa Todo dia Não, porra Tô bom Tô andando, velho Suando pra cacete Igual um porco Porra O que foi que foi que foi que foi? Não, eu não Não, não Não, não Não Ela está atingindo estranho recentemente. A maior tempo é boa coisa maneira. Não são brinquedos. Eles flamam maravilhosamente, eles caem maravilhosamente. É assim que eu quero a minha vida. Por que ela não responde? Por que ela não responde? Por que ela não responde? O que ela está fazendo? É você. Porra! Vamos! Vamos mudar ela já. Aqui não dá para entrar. Por que eu vou ter que voltar para lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está o estúdio? A boneca que não corre. Pelo amor de Deus. Vamos lá! Vamos lá. Obrigado. A bateria de celular vai acabar, mano. A bateria de celular vai acabar. 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 A bateria de celular vai. A bateria de celular vai acabar. Stop! Just stop! Please! Caralho! O cara quer comprar um bagulho de R$39,00, porra, cara. Comprou! Olá, Anitta. Comprou! Eu acho que eu ainda não acertei a morte da Mayer. Morte da Mayer? Como assim se ela está mandando mensagem para ela? Não fica muito mal comigo. Então ela está morrendo... Porque ela está morrendo? ...Monte... ...Monte? Espere, ...Monte? Eita, com certeza? ...Monte? ...Protecto? ...Monte? Then... Who's this? Find it. Who... Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? Caralho, o Tic Toca é muito chato, velho, pra acertar o vídeo é muito chato, cara. Nossa, muito chato, cara. Que bagulo chato, cara. Cara, não pode ter palavra gato, cigarro, nada, caralho. Que bagulo chato, velho. Pode, corre. Não, olha pra trás, não olha pra trás, pra não tomar sujo. Caralho, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Porra. Vai. Ai. Onde estou? Porra. Odeio tomar susto. Maia morreu. Mas o seu coração... O que você acha uma porra? Seria essa. Não, Anitta, não faz isso não, Anitta. Anitta, Anitta, não faça isso. Porra, velho. Pior que não tem, né? Pior que não tem, né? Não, Anitta. Não, Anitta, não. É o caso. Não, Anitta, não. Não, Anitta, não. Não, Anitta. O que é isso? 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 O que é isso?